Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com essa bichinha aqui, a Duduguinha, é uma Spitz e quando ela chegou aqui ela destruía tudo, isso que está acontecendo na sua casa nesse exato momento você está vendo esse vídeo e vamos lá que eu vou te dar umas dicas, tá bom? Vou só colocar ela aqui, vai lá Duduguinha, vai lá fazer mais bagunça, só não vai destruir as coisas, hein? Pessoal, muita gente me procura para saber como evitar o cachorro destruir plantas, cavar buraco, morder chinelo, carregar as coisas, mexer no lixo, então, vou dar algumas dicas para vocês que com certeza vão dar certo a não ser que o seu cão realmente seja no 220, né? Então, nas plantas, uma coisa fácil de fazer, mas é um pouco nojento, vamos dizer assim, é pegar o próprio cocô do cachorro isso mesmo, não precisa ficar gastando dinheiro, nada disso, você pega as fezes do seu cão Ah, eu tenho uma planta, tenho ali, você, uma planta que o cachorro cavou, né? Vamos dizer que é um jardim, e aí você pega, claro, se não for uma coisa de verdura e tal uma planta normal, uma flor e tal, você coloca aquele cocôzinho ali, enterrado no pé daquele jardim ali ou seja, se o jardim é na beira do muro, né? De fora a fora, você pega mais ou menos de meio a meio metro e coloca um cocôzinho, não precisa ser muito cocô não, tá? Pega uma sacolinha, ou pega uma pá com uma vassoura e vai enterrando ali, né? Muita gente que tem jardim tem aquelas pazinhas, e aí você vai adubando aquela terra ali, vamos dizer assim, né? E após isso, você vai lá e solta o seu cão Você vai perceber que quando ele chegar próximo ao canteiro, ele já vai se afastar, vai ver que tem alguma coisa diferente ali Ele não vai mais cavar, por quê? Porque ele sente o cheiro, 25, o olfato dele, né? É 25 vezes mais do que o do ser humano, entendeu? Então quando ele for ali, ah, pô, senti um cheiro ruim, não vou mexer aqui mais não Ele vai parar de mexer, porque o cachorro não gosta das próprias fezes dele Ah, mas o meu come fezes, acontece isso, por quê? Porque o cão, ou ele tomou muito esporro, né? Naquilo dali, ele tem um trauma de você brigar, ele come, né? Ou então ele sente que ali tem uma proteína, uma coisa que ainda serve pra ele Ele come isso de volta Você pode se informar melhor do seu médico veterinário, tá bom? Então, plantas, ah, mas ele pega o caule da planta, a flor da planta, né? Vamos dizer assim, você pode pegar uma sacolinha com um pulpozinho seco, né? Vamos dizer assim, pode ser um, acabou de fazer, ou então de dias atrás O cheiro que é o importante, pra eles é muito, pra gente é pouco, né? Você vai no caule daquela planta ali, aquele cabinho ali embaixo das folhas, né? E vai esfregar em todas elas Mas faça isso sem seu cão ver Tenta prender em algum lugar, no quarto, numa varanda distante dali, tá bom? Outra coisa também, chinelo As pessoas, ah, como que eu vou fazer o cachorro para destruir chinelo? Ah, ele mordeu meu móvel, não sei o quê Vai na farmácia e compra cânfora O nome é cânfora, é umas pedrinhas Você vai comprar um borrifador, tá? Vai colocar vinagre de álcool Vai quebrar essas pedrinhas, vai colocar cânfora E vai sacudir bastante, como se fosse curtir uma pimenta, sabe? Então você deixa curtir bastante ali Tira o seu cachorro do local E vai lá e começa a borrifar naqueles lugares Faça isso uma vez por semana Ah, no pé da cadeira, ele tá mordendo Vai ali e borrifa No meu chinelo, vai debaixo do chinelo e borrifa O cheiro, vai entranhar ali Você sabia que quando você lava uma roupa sua Depois, mesmo lavado, o cachorro sabe que é da sua? Porque o seu cheiro fica entranhado ali Por mais que tenha cheiro de amaciante, de sabão Os cães estão faro muito apurado Tanto que são usados, assim como a minha cachorra Para bucha, resgate, entorpecente, tudo isso Tá bom? Então faça isso que vai dar certo O Daniel tá aqui dando pra aparecer no vídeo de novo Pessoal, outra coisa também É o cachorro, né? Morder porta e tudo isso A cânfora A principal ferramenta sua vai ser cânfora e vinagre Pode ter certeza Ah, o meu cachorro tá destruindo cânfora e vinagre Tá mijando na roda do carro Cânfora e vinagre Vai ficar o cheiro entranhado ali Aí se você levar o carro, por exemplo, num lava jato Depois você vai pegar e vai lavar de novo ali, né? Vai botar cânfora E vai deixar ali porque o cheiro vai entranhar ali E quando eles sentirem esse cheiro A cânfora tem um cheiro muito forte E o vinagre também Mas o bom é que não faz mal para os animais Mas eles vão sair espirrando Eles vão sentir o cheiro forte E vão espirrar, entenderam? E aí que tá E eles não vão voltar ali mais Porque eles sabem que ali tem um cheiro que não agrada a ele Mas se você não renovar esse cheiro Com o tempo ele perde esse cheiro, certo? Esse odor, vamos dizer assim E aí o cão volta a fazer o xixi ali Volta a morder ali Volta a destruir aquela coisa Mas nas plantas, no seu jardim Nos buracos Coloque cocô ou espreme o cocô do cachorro ali É nojento de falar assim Mas você vai ver que vai funcionar Eu poderia te indicar várias coisas para você comprar Mas a melhor coisa que tem É o próprio cocô do cachorro Por quê? Porque se você perceber Ele faz cocô e xixi longe de onde ele fica Ah, tem alguns cães Tipo de 100 cachorros, 2 Faz e deita em cima Acontece Mas a maioria são muito limpos, sabe? E aí eles fazem longe E o que eles fazem? Se afastam dali Eles se afastam da onde eles fizeram o cocô E o xixi Então se você passar o cocô deles na planta Ou no caule da planta Ou enterrar no buraco Quando eles começarem a mexer ou morder Eles vão fazer subir o odor Aquele odor que está concentrado ali E aí Hum, está doido, que nojento E vão sair logo E aí o que você vai fazer? Quando você passar a perceber Que o seu cão não está mais mexendo na planta Você vai começar a chamar a atenção dele De uma forma positiva Ou seja Você vai próximo àquele canteiro E fala Muito bom E dá um petisquinho para ele Brinca com ele Mas não encosta na planta Ele só vai entender Caramba Ontem mesmo ela brigou comigo ali Eu parei de morder Ela agora está me elogiando Vai ser um treinamento positivo Tá? Você não precisa bater no seu cachorro O seu cachorro entende o que você quer Basta você saber ensinar para ele Não cobre do seu cão Uma coisa que ninguém nunca ensinou Eles nasceram sem professores Tá bom? Então uma dica muito legal Para o cachorro para de mexer nas plantas E cavar buraco no seu quintal É colocar o cocôzinho dele no buraco Mas não adianta você colocar Lá embaixo E enterrar muito Sabe? Enterra Fecha o buraco Coloca próximo à superfície E joga só uma poeirinha de terra ali Aí o cheiro vai ficar mais forte Tá bom? E na planta Você pega uma sacolinha Uma luva Para não sujar a mão do cocô Pega lá o cocôzinho dele E esfrega nas plantas Caraca, mas eu tenho muita planta Aí eu te peço desculpa Não é você que escolheu Eu tenho muita planta É o cachorro Tá bom? Então você tem que fazer Em todas as plantas Não necessariamente de uma em uma Pelo menos de meio em meio metro Você tem que passar um cocôzinho ali Tá? Porque ele vai se afastar do lugar Porque ele vai sentir nojo Tá bom, pessoal? Quem gostou Deixa o like Comenta aí E o que você estiver precisando Também comenta aí no vídeo Eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso Falei bem rápido Bem prático Bem direto para vocês Sem nada Sem vinheta Sem nada Porque eu quero Que vocês Ajudarem vocês Porque nesse momento Você está precisando Então corre hoje ou amanhã Se você estiver vendo esse vídeo Já faça isso Tá bom? Um abraço